Já joguei quando nós não tínhamos cadeiras em estádios, tive públicos aí maiores, atuando como atleta, como treinador não, é a primeira vez, tivemos aí 90, 80 e poucas mil pessoas, não mais que isso. Mas com certeza teremos um grande espetáculo, um espetáculo à altura do público que teremos no dia de amanhã. Com relação a três zagueiros, primeiro nós temos que encontrar um caminho para a nossa equipe, um caminho seguro, em que os jogadores se sintam tranquilos e depois sim, algumas alternativas. Pode ser que venha acontecer em algum momento, mas nesse instante eu vou tentar encontrar um padrão de jogo para a equipe, que é tudo o que nós queremos, e o trabalho sendo desenvolvido e direcionado para isso. Tá funcionando? Tá. Dorival, boa tarde, Carlos Gil, Grupo Globo. Mais cedo o Martinelli esteve aqui e foi muito direto, né, quando perguntaram sobre a partida de amanhã, falou assim, amanhã eu vou para o jogo, vou começar como titular. Então, nesse embalo, eu queria te fazer duas perguntas. Uma em relação ao gol, porque o Bento foi titular nos Amistosos de Março, mas o Alisson não estava. Então, o que você pensa para amanhã? E nessa configuração também de, talvez amanhã, dar mais oportunidades, né, e testar, ir no jogo dos Estados Unidos, talvez um time mais com cara de titular mesmo, que vai começar a Copa América. Onde você vê o Hendrick nessa situação? O Hendrick hoje é um jogador que está mais para ter uma oportunidade de começar jogando amanhã, ou já encarado como um jogador titular, que vai para o jogo semana que vem? Obrigado. Bom, Alisson e Martinelli iniciam realmente a partir de amanhã, os demais, naturalmente, saberão a respeito. Porém, eu acho que nós vamos até segurar um pouco mais para que possamos definir a nossa escalação. Com relação ao Hendrick, é um jogador que depende única e exclusivamente dele ocupar um espaço. Tudo é questão de tempo, amadurecimento, naturalmente, e oportunidades. Acredito que ele vai ter, por aquilo que já vem demonstrando, tanto no Palmeiras, quanto na própria seleção brasileira. Falou. Pedro Iva, aqui da SBN. Você falou do Alisson, o Martinelli já falou dele, você projetou o Hendrick. O restante do time para amanhã é algo que você está guardando para você, que você poderia falar o que você trabalhou. E também nessa esteira, você, nos Jogos de Março, claramente, você desenhou algo para confrontos muito específicos. E você chegando ali, não tinha muito o que trabalhar também, você fala muito de padrão de jogo. Então, era algo muito para os confrontos específicos. E agora, você está, imagina, olhando para México e Estados Unidos, mas olhando para frente, para a Copa América. O que você quer ver do time, desses dois amistosos? O que seria esse tal padrão que você busca? Exatamente isso. Nós temos aí, tivemos essa semana de trabalho, naturalmente, com alguns jogadores chegando, no decorrer dela, alguns cumprindo aí uma semana de comemorações em razão de uma conquista justa e que temos que enaltecer e naturalmente entendemos tudo isso. A seleção se reuniu. Nós pudemos acelerar um pouco esse processo, que para nós ele é muito importante. teremos ainda uma segunda partida com os Estados Unidos e, logo depois, mais um pequeno período aí para que possamos usar o máximo possível para treinamentos. Eu sinto que a equipe amadureceu muito em relação ao primeiro momento. Nós pudemos trabalhar assim com as duas equipes, praticamente, no mesmo nível, no mesmo padrão, eu acho que isso foi importante. E agora é questão de tempo para que possamos avaliar e analisar todos os atletas que aqui estão. Eu acho que esse período, ele é muito importante, em razão principalmente de termos aí jogadores muito inteligentes e que têm uma fácil assimilação, e isso é um fator importante, o que eu espero é que eles consigam desenvolver o seu melhor dentro de campo. São jogadores de várias equipes, cada um com conceitos um pouco diferentes daquilo que nós temos na seleção, mas adaptáveis e que nós esperamos aí que tudo aconteça de uma maneira bem positiva. Se Deus quiser, até o final da primeira fase da competição, nós já estejamos aí no nível bem melhor. Eu acho que a escalação, até amanhã, com certeza. Dorival, Thiago Reis, da Rádio Tatiaia. A minha pergunta é com relação à liderança, né? Você tem um elenco muito jovem, a convocação passa por uma renovação grande, você tem muitos jovens. Você já definiu capitães, vai ter mais de um, você pretende trabalhar com mais de um capitão? Como é que você tem trabalhado também com essas lideranças, com os mais experientes do grupo? Você sabe que a função de um capitão, às vezes, ela é muito mais decisiva no dia a dia, e de repente o atleta não tem que ter uma abraçadeira para que ele se posicione como um capitão de equipe. O que eu vejo é que, às vezes, tem capitães que não desenvolvam e executem funções que são muito importantes, e tem outros atletas que talvez não tenham essa abraçadeira e que, de repente, o façam de uma maneira brilhante. O que eu espero é que nós não tenhamos apenas um atleta com esse perfil, mas outros mais que possam fazer parte de um contexto. Aquele que for a campo, naturalmente, designa-se assim como um atleta especial, mas não é assim que nós encaramos. E dentro de um grupo, de um elenco, com certeza, eles próprios sabem quem são os líderes, o tipo de liderança que cada um apresente, quer seja técnica, pela postura, pela imposição, às vezes pela dinâmica, outros pela execução. Mas o importante é que nós tenhamos vários jogadores que possam representar essa função e que não precisariam ou não precisam estar necessariamente com uma abraçadeira na... Durival, tudo bem? Monique Danello, TNT Esporte. Queria te perguntar sobre a condição física do Rodrigo e do Vini, que chegaram depois dessa final, uma temporada desgastante para o Real, foram até o último dia da temporada. Queria que você falasse um pouco da estratégia, especialmente para os dois que já vinham jogando como titulares. E todo mundo que passa aqui, todos os jogadores, falam muito sobre esse momento do Vinícius, que apostam que ele será o vencedor da bola de ouro, que ele é o melhor jogador do mundo nesse momento. Você acredita que a Copa América pode contribuir e ser decisiva para isso? Eu acho que mais decisivo do que foram as participações dele, tanto no Campeonato Espanhol quanto nos momentos decisivos de um torneio tão importante como o conquistado por último. Eu acho que não precisaríamos ter aí uma Copa América para que ele confirmasse tudo aquilo que foi falado a respeito e que foi mostrado por ele, apresentado por ele. Eu acho que é um jogador que fez um trabalho fantástico ao longo da temporada. Tivemos, naturalmente, alguns outros, mas eu acho que por merecimento, tudo o que ele fez, não seria correto se não fosse apontado como o melhor jogador da temporada. Com certeza, o Vinícius fez por merecer e eu torço muito para que isso tudo se confirme em razão de tudo aquilo que ele apresentou. É natural que, após a partida, foram vários dias de comemoração, essas coisas todas que vocês sabem, que fogem ao contexto natural. Porém, eles estão sendo muito bem monitorados, observados e preparados aí, se Deus quiser, para que façamos uma bela competição. Dorival, Rodrigo do canal Vamos. Quando você assume a seleção, você fez um discurso sobre aproximar a seleção do torcedor. Aqui no México, aqui no Texas contra o México, a gente vai ter vários brasileiros no estádio, a gente sabe que vão ter mais mexicanos, mas vão ter vários brasileiros aqui. Em Orlando, então, nem se fala. Tem um estádio cheio de brasileiros. E durante a Copa América também, mesmo que não seja talvez a maioria do estádio, terão brasileiros. Como fazer para se aproximar desse público e fazer que eles se cativem e gostem da seleção? Se permite uma segunda, já tem um capitão definido no jogo de amanhã? Eu acho que nós estaremos enfrentando amanhã uma partida muito complicada, uma equipe que joga um futebol interessante, agudo, um futebol dinâmico, com ligações diretas, de muita disputa, de um jogo de muito contato. e eles chegam com muita velocidade a todo momento ao gol adversário. Será um jogo interessante, o que nos dará um parâmetro importante para uma competição tão importante quanto a que teremos aí pela frente. O que eu vejo, assim, é que uma partida que possa balizar o momento que nós possamos viver dentro da Copa América e que será fundamental para o desenvolvimento do nosso trabalho. com relação ao capitão. Já tem definido, naturalmente, ele já sabe quem será, mas amanhã nós anunciaremos. Darivan, aqui no fundo, à sua direita, ele traz que inidual. Você convocou o Gabriel Magalhães na primeira e ele acabou sendo cortado, agora ele vem de novo com uma lesão, ainda não está à disposição. Eu queria que você, na última foi o Beraldo que teve uma sequência, eu queria saber se o Beraldo segue com uma sequência amanhã ou se o Bremer vai ter uma oportunidade. Eu acho que todos os jogadores terão uma oportunidade em algum momento, com certeza isso vai acontecer. Gabriel é um jogador importante, foram feitas as avaliações e ele estaria em condições até a nossa estreia. Ele está acelerando o processo de recuperação e não deixando de fazer os trabalhos necessários para que esteja em totais condições, se Deus quiser, até a primeira partida da Copa América. Então é um jogador que nós estamos contando e muito. Todos são importantes, todos terão oportunidade, podem ter certeza disso. Nós estamos trabalhando para que todos os jogadores possam demonstrarem a razão de estarem presentes em uma seleção como a nossa.